Denner Augusto de Souza foi um jogador de futebol brasileiro que atuou como meio campista. Jogador extremamente rápido e habilidoso. Era considerado um dos melhores de sua geração e tido até como promessa de ser o novo Pelé. Mas morreu precocemente, 17 dias após completar 23 anos, num acidente de carro. Denner atuou pela Portuguesa, Grêmio e, por fim, no Vasco da Gama. Me lembro muito bem do dia de sua morte e dos noticiários na TV e nos jornais. Um acidente de carro tirou sua vida por conta de um asfixiamento causado pelo cinto de segurança na hora do impacto. Nossa! Vermelho, 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 vermelho. Tem alguém aí dentro? Olá? Palavras? 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 alguém ou não który? Tep気аться de algum motivo? Muito bem. Obrigado.